Oi pessoal, boa tarde. Eu vou orientar vocês como se faz o acesso da nossa plataforma virtual, a ouvidoria. Você vai colocar o link aqui do participar e aí se você for pessoa física, farmacêutico, você vai entrar, vai clicar em pessoa física e vai entrar com o seu CPF e a senha. Quando você entra no seu acesso restrito, você vai ver essa página aqui. Primeiro você vai ver seu nome, último acesso, a hora e tem essa setinha aqui que ela é muito importante. Quando você for fazer uma solicitação para o CRF, qualquer tipo de manifestação, é sugerido que você clique em solicitação. O direcionamento sempre vai ser para o protocolo, o protocolo tem que receber para poder direcionar para os outros setores. E aí a forma de resposta você escolhe e-mail. Por quê? Porque o e-mail ele vai notificar para você quando o seu atendimento ele entrar em tramitação. Depois você escolhe a sua região, que é a cidade que você mora. E aí fazer a manifestação. Que tipo de manifestação você vai escolher? Tem várias opções e aí você clica. Se não tiver aqui nenhuma das opções que você precisa, você clica em outros. Essa parte aqui é extremamente importante porque não pode ficar em branco. Tem que escrever um comentário, nem que seja apenas um ponto. E aí você vai anexar o arquivo. Lembrando que para cada janelinha só suporta um arquivo. Por exemplo, se você tem três páginas e você precisa encaminhar, você não pode selecionar as três páginas e anexar apenas aqui. Você não vai conseguir anexar as três. É um de cada vez. E aí você clica novamente para prosseguir quantas vezes necessário for. E aí você só mantém sigilo se for uma denúncia, se for uma situação que você não quer divulgar seus dados. E depois você só encaminha enviado. Essa aqui é a última parte, que é a manifestação cadastrada. Aí quando aparece essa setinha aqui, é porque foi enviado.